Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Passando aqui para gravar mais um vídeo para o canal Um Pouco de Tudo com Marilene Lopes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas espero que vocês assistam, né? Gente, hoje eu quero falar aqui de um assunto, um assunto muito importante para a nossa vida, coisa que eu creio que está acontecendo comigo, que está acontecendo com você também, né? Muitas lutas, muitos levantes, né? Muitas pessoas passando por momentos de enfermidade, né? Muitas lutas com seus filhos, muitas das vezes com seu esposo e às vezes você pode perguntar como que eu faço para vencer tudo isso? Como que eu faço para vencer todas essas coisas? Irmã Marilene, você está falando sobre esse assunto, então diz aí como que eu faço para atravessar esse momento tão difícil da minha vida. Irmã, eu quero te falar, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus inscritos, que eu também estou passando por luta, né? Estou enfrentando aqui uma enfermidade, esses dias fazendo exames pré-operatório, para fazer a minha cirurgia, mas a minha certeza, a minha convicção, a minha confiança é em Deus e é o que eu te aconselho a buscar em Deus resposta para todas as coisas para a tua vida, porque só nele que você vai encontrar todas essas respostas. Eu quero deixar aqui para a nossa meditação, os versículos na palavra de Deus, a qual nos orienta, né? Que nós temos que, o que nós devemos fazer para passar por esses momentos tão difíceis, né? Aqui, em João, no Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 33, diz assim, Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de boano, eu venci o mundo. Tem pessoas que dizem assim, eu venci o mundo e vós vencerás também. Não está escrito aqui na Bíblia, mas isso foi o que o nosso Senhor Jesus quis falar para nós, né? Que assim como ele venceu, que ele estava aqui na terra, passou por tanta aflição, por tanta luta, né? Como homem, ele venceu, nós também podemos vencer, né? Eu vejo, irmãos, que a gente está vendo os levante, né? Até mesmo entre cristãos, né? A gente está vendo que as pessoas estão passando por lutas físicas, materiais e lutas espirituais também, que é uma das lutas mais difíceis de vencer, a luta espiritual, né? E a gente está vendo o levante entre irmãos. Aqui mesmo na plataforma, nos últimos dias, eu tenho visto coisa que me acristeceu muito. Pessoas que outrora eu me espelhei, né? E hoje a gente vê que não é isso. Ah, mas o irmão pode errar? Pode, irmão. O irmão pode errar. Mas a gente está vendo, é assim, pessoas abrirem lives para passar duas, três horas, irmãos, massacrando os outros, falando coisas que não provém de Deus. Não, não. Deus não está nesse meio. Deus não está nesse negócio. Então, nós como cristãos, nós temos que estar aqui falando das coisas de Deus, né? Ah, mas o meu canal é para outra coisa, é para fazer outras coisas. Então, se você se diz cristão, faça aquilo, né? Que um cristão faz. Porque um cristão, em qualquer canal que ele esteja, em qualquer trabalho que ele esteja fazendo, Deus está presente. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra, nós temos que ser diferentes. Por que que vocês viram uma grande mudança aqui no meu canal? Porque se eu quero dar exemplo, eu tenho que ser exemplo, né? Eu tenho que ser exemplo. Irmãos, a luta espiritual de um cristão é muito difícil. Nós vamos orar, vamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e ele vai nos fortalecer. Eu falo do canal, eu falo da plataforma, porque aqui onde muitas pessoas vêm, às vezes com problema, às vezes está em casa, dizem assim, não, hoje eu não vou no culto, hoje não tem culto, mas tem canais abençoado aí onde eu vou, como eu já fui em muitos e me alimentei da palavra de Deus. Mas muitas das vezes você vai procurar uma palavra e vai se alimentar de alimento estragado, bonito, o prato bonito, bem feito, porém contaminado. E nós temos que ter cuidado com isso, porque a responsabilidade é minha e é sua, daquilo que nós estamos falando e para quem nós estamos falando, né? A gente vê, irmãs, que está uma luta travada, está acontecendo coisas agora que nós não esperávamos que fosse acontecer. E está acontecendo. E muita gente dizendo, meu Deus, mas por que? É para que se cumpra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai se cumprir. O próprio Jesus diz, passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então vai se cumprir o que está na palavra. Mas o Senhor nos garantiu que por mais difíceis, por lutas mais terríveis que nós estamos passando, nós somos mais do que vencedor. Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 37, a partir do 37, diz assim, porque estou bem certo de que, ou 37, em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Aqui o versículo nos diz que, por mais que nós estejamos passando por um momento difícil, mas nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou, que é Cristo Jesus. E o 38 diz assim, ó, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, que essas coisas não venham nos separar do amor de Deus, que não venham nos separar do amor de Deus, porque é Ele que nos garante vitória, irmãos. Vamos nos fortalecer no Senhor. Eu sei que você, assim como eu, tem visto coisas aqui na plataforma, nos últimos dias que tem nos entristecidos, nos entristecidos eu falei pessoas que até outrora eu me espelhava, sabe? Mas vi, eu não sei porque que a pessoa abre uma live para passar duas, três horas massacrando outra. Eu não sei qual o propósito disso, massacrando outras pessoas. Quando você se diz que é cristão, você tem responsabilidade pelo que você faz e pelo que você fala, né? Então, não, mas o meu canal, como eu já falei, o meu canal não é canal de pregação, meu canal é de refutação, meu canal é de combate a falso profeta, meu canal é do que disse daquilo. Quando você é um cristão, tudo que você faz, o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Se você fala de planta, de artesanato, de flores, e que o mundo veja que ali tem uma pessoa de Deus, que é diferente, que faz a diferença. Irmãos, eu não estou aqui exortando ninguém não, mas estou vendo coisas que só a misericórdia de Deus. Então, assim, não sem tristeza, a palavra de Deus, não sem tristeza, a palavra de Deus nos garante que em tudo isso nós seremos mais do que vencedores, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós aplicamos aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus na nossa vida. Por isso que eu já falei, vocês viram diferença e vai continuar vendo diferença no meu canal, porque eu quero que o mundo olhe e que veja em mim o amor de Deus. Eu quero que o mundo olhe e veja em mim a diferença. Eu quero que o mundo olhe e veja em mim uma mulher que não está aqui para denigrir a imagem de ninguém, mas que está aqui para fazer a vontade de Deus, independente de qualquer coisa, né? Aí você pode dizer, mas pregando a palavra, falando de Jesus, você não vai ter like? Não vou mesmo, eu estou vendo que mudança que eu fiz. Quando eu mudei, de mil e pouco, dois mil, mil e quinhentos, três mil, depois que eu comecei a falar das coisas de Deus, caiu as visualizações, caiu os likes, mas não importa. Não tem likes, não tem visualizações, mas eu amo fazer isso, falar do amor de Deus, né? Jesus, ele tem me sustentado, não tem deixado faltar nada, eu tenho preparado tudo. Para que eu vou fazer algo? Só para ter like, visualização, entristecer meus irmãos, entristecer as pessoas que estão me vendo, alegrar aqueles que gostam de contenda, que não gostam de Jesus, que não ama a palavra de Deus. Para que eu vou fazer isso, irmãos? Se eu passo a ser amigo do mundo, eu vou ser inimigo de Deus. Por que ser inimigo de Deus para agradar o mundo? Não. Quem quiser ficar aqui no meu canal vai ser assim. Eu vou mostrar, limpando a casa, fazendo outras coisas, mas sempre falando da palavra de Deus e defendendo esse evangelho, né? Que é o evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, fiquem com Deus. Eu falei muito rápido, tô aqui, ó, a casa pra limpar, vou limpar a minha casa, tô com muitos crochês ali pra fazer, né? Tenho uma encomenda também pra fazer, mas eu quero sempre tirar esse tempo pra falar das coisas de Deus. Você vai vencer sim, em Cristo Jesus, não importa que seja enfermidade, falta de alimento, não importa que seja problemas financeiros, espiritual, material, físico, não importa. O importante é que Deus garantiu que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Você é uma vencedora. Você vai vencer. Em nome de Jesus, eu determino a vitória na tua vida, né? Porque é isso que o Senhor nos fala, que nós temos que profetizar a bênção para os nossos irmãos. E eu falo em nome de Jesus nessa manhã, que eu, tu possas alcançar o desejo do teu coração, independente de qual seja. Não limite o poder de Deus, porque ele é poderoso pra fazer, além daquilo que pedimos ou pensamos. Fiquem com Deus, né? Se gostaram do vídeo, se gostaram do conteúdo, se inscreva, compartilhe, dá aquele joinha, comente, né? E se achar que esse vídeo edifica alguém, compartilhe, irmãos. Porque acho que chegou o tempo de nós realmente fazer aquilo que Deus nos mandou. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Porém, quem não crer, está condenado. Isso é a Bíblia que fala, não é, irmã Marilene, né? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.